Música Copom, emplacamento Segundo, zero, tapa, bravo, lima, oitavo, quinto, sexto Veículo aí tá com IPVA atrasado Positivo, Copom, equipe de força prática Veículo tá procurado aí por se evadir de uma blitz TKS, Copom QAP, pode mais informe Ó, a pistola já tá com na mão, se liga, o carro aqui é da frente, ó A gente tava parado Achamos o carro com atitude suspeita, tem dois indivíduos dentro do veículo Ó, ó, ó como é que o cara já tá, se liga Vamos aproveitar que ele tá parado aqui, já vamos abastecer Fingir que a gente não viu nada, vamos abastecer VTR, vai Desliga VTR Abastece, abastece, vai, 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 dá tempo, vai, dá tempo O cara com a luzinha amarela ali, ó Abastece, vai, vai, vai Onde que ele vai? Vai virar aqui à direita? Vai na miúda, vamos na miúda Equipe de força tática, tamo patrulhando com uma blazer Quem gosta desse veículo e quem já viu aí essa força tática em São Paulo Já comenta aí quem que é da minha época e que já viu Que essa viatura é um pouco antiga, então Quero ver se alguém já viu essa viatura E eu quero ver os comentários de vocês do nosso gráfico aqui no game, beleza? Então, sejam muito bem-vindos Tamo patrulhando com a equipe de força tática São Paulo O cara aqui tá com o veículo roubado Tô só olhando a melhor oportunidade pra poder tá abordando o indivíduo aqui, ó Tamo jogando no computador Tá Vou mandar ele encostar aqui do lado, vai Encosta o carro aí, ó, meu querido Ó, meteu o louco já, ó Ó E aí Ele parou Fica na miúda Vamos parar o trânsito aqui, irmão Calma Na cautela Sem pressa que o cara é procurado da justiça Vamos descer na miúda Calma aí, filho Deixa a porta aberta, cara Calma Consegue abrir a porta não, querido? Vou fazer um Meu parceiro vai lá Na miúda Ele tá dentro do carro Sem pressa Vamos ver Meu parceiro tá mirando nele já Vamos na miúda, hein Motorista Sai do carro com a mão pra cima aí, por gentileza Vai Com a mão pra cima, meu querido Bora, motorista Sai do carro com a mão pra cima, cara Ele não tá cooperando, rapaziada Vai, motorista Sai do carro com a mão pra cima Sem gracinha Bora Toma mulher, irmão Se liga Vai, mocinha Deita no chão, por gentileza Isso Mão na cabeça Deita de joelho Fica aí na miúda Vai, passageiro Sai do carro com a mão pra cima Bora, meu querido Sem gracinha Se correr vai tomar Deita Mão na cabeça De joelho Deita no chão Vai Boa, garoto Vou algemar aqui a mulher primeiro Fica de olho nele, guerreiro Patrulhamento de força tática Aqui, rapaziada Patrulhamento padrão Deixar a moça aqui, ó Meteu o grampo Nessa arrombada aqui agora E aí, filhão Tá difícil aí? Boa Vamos dar uma olhada No menininho aqui Deixa ele aí Deixa eu olhar o veículo primeiro Aproveitar que tá aberto Tem 10 tijolos de maconha Aqui, rapaziada Encontramos muita droga Dentro do veículo, ó Aqui não, mano Aqui é força tática Patrulhamento padrão Fala pra rapaziada E comenta aí nos comentários O brabo tem nome Não tem ou não tem? Fala aí Vou desligar aqui Vou encostar a nossa viatura aqui Vamos verificar a placa do carro Só pra gente poder ter certeza Copom, verifica pra gente aí Por gentileza Copom, emplacamento Segundo Zero Papa Bravo Lima Cuidado Quinto Sexto Até o momento aí Tá sem novidade O carro tá com o documento vencido TKS Copom Oposible 480 QTH Mirror Atenção 310 Eu solicito um guincho aqui no local do QTH Por gentileza Vamos liberar o trânsito Ele não tem ninguém na rua mais Então vai virar bagunça aqui Vambora, olha lá Como é que já tá ali Vou revistar esse cara aqui primeiro Faça as pernas aí, jovem Tá com uma faca de cozinha Uma tesoura Vou checar a documentação dele Não mandei só olhar pra mim não, filho Fica de boa aí Copom Verifica pra gente aí Dani Greck 14 do 4 de 97 Acabilitação vencida Vamos ver se tem algum BO aqui Esse cara aqui Ele tá com a habilitação vencida Não tem nenhum BO Nunca foi preso Beleza Fica de boa aí, meu querido Faça as pernas aí, mocinha Por gentileza Não reclama não Você tava com um cachê de droga Vai encher o saco Olha que eu tô te revistando Fica de boa Ela tá com mais nove pedras de crack Olha aí, ó Porque ela não queria que eu revistasse ela Nove pedras de crack Mais um monte de pedra de maconha Que tava dentro do carro Ô Copom Verifica pra gente aí Samanta Woods O carro não tava no nome dela, hein Vamos verificar aqui Samanta Woods É, ela já tem uns BOzinhos Posição de indecente Estacionado em uma zona de não proibido Vou chamar a viatura pra levar os dois Que eles vão ter que explicar isso lá pro delegado Essa quantidade de droga que tava dentro do veículo aí Copom Tô aguardando duas viaturas pra levar dois indivíduos aqui Quer série? Tamo aguardando Rapaziada, quem não conhece meu trabalho lá no Instagram Old Bob Oficial Cola lá, se inscreve Me segue lá no Instagram E vamos compartilhar esse vídeo aqui E lembrando Tem muita novidade pra quem é membro Patrocinador Aqui do canal, tá? Vai ter sorteio de camisetas De patch Então galera, não perde Ajuda muito o canal aí Quem quiser ser patrocinador Membro Vai ajudar muito no canal Boa A viatura do choque já tá aí, ó Pra levar os dois Quero ver o comentário de vocês O que vocês tão achando do Da viatura Com o tirablaze e o barulhão No motor a diesel Se liga Vamos dar uma olhada aqui Pra ver que a gente tá aqui Vamos passar aqui na favela Tem uma favela aqui, ó Vou tentar ver o que a gente tá aqui Vamos dar uma olhada E ver se não tem ninguém vendendo droga Vamos aí, meu querido. Tá assustado, irmão. Fica de olho aí, chifre. O cara tá passando com o cachorro. Deixa ele passar, vai. Vamos lá. Não posso lá achar ninguém, não. O dono do bar tá aí. Tudo certo, nenhum movimento. Vamos ver aqui embaixo. Atento, atento, a gente 5430, a senhora de chamando. Ok, senhora, de adiante. Gente 5430, nem quer ter. Adiante, QCC. Então o momento tá ali o time. Ok, 5430, ok. Bem tranquilo, a favela, a nossa equipe esteve fazendo algumas rondas. Essa semana. Não tem ninguém aí, o pessoal do 3H que tá trabalhando. É isso, eu gosto assim, ó. Favela tranquila, pacificada, só morador honesto. Vagabundo tem vez aqui não. Desembarca. Eu vou olhar aqui, guerreiro. Fica de olho aí. Tony, carro roubado, carro roubado, carro roubado. Bora, 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 bora. Carro roubado, vai, 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 tá new. Bora, 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 bora. É a marca no GPS, cadê? Não, não fala que ele tá na rodovia não, irmão. Vai cair e zoa no plantão. Vai, 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 carro roubado, bora. Opa, opa, opa. Bora. Sai, 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 sai. É na rodovia lá na frente. O cara dando ré, o cara dando ré. Vamos pegar ele aqui na frente, na avenida. Virou direito, direito, direito. Na frente, carro vermelho, carro vermelho. Sai, 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 sai. Vai bater já, ó. Boa. Cortela. Só por cima, por cima. É uma mulher, irmão. Pô, mano. Essa mulher tá vida louca nessa cidade. Vai, minha senhora. Encosta o carro aí, por gentileza. Vai, minha senhora. Encosta o veículo, senhora. Vai, minha senhora. A casa caiu. Vai, encosta o carro. Vai, tipo, tá no pneu. Boa. Mais um, mais um, mais um. Boa, garoto. Ela vai parar o veículo. Vem de cá, vem de cá. Vamos na miúda, vai. Boa, 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 boa. Calma. Para o trânsito. Desembarca, desembarca. Vai, minha senhora. Desce do veículo com a mão pra cima. Vamos embora. Vai, minha senhora. Por gentileza, desce do veículo, minha senhora. Vai. Vamos, senhora. Sem gracinha. Isso. Por gentileza. Deita no chão. Vai. Tá na mão. Veículo roubado. Vamos ser rápido com ela aqui pra não atrapalhar o trânsito. Senão isso aqui vai virar uma moto mútuo. Faça essas pernas aí, minha senhora. Não tem policial feminina, não. Na hora de roubar, não tem migué, não, né? Carinha, você olha pra mulher bonitinha, você acha que, pô, 10 frascos de pílula vazia. Copom, verifica pra gente aí. Jennifer Penton, 2 do 10 de 77. Hum, tá dado como procurada da justiça, é isso mesmo? Tá vendo aí, rapaziada? Olha isso, a mulher é procurada por agressão ao membro do tribunal e por um policial. Ela já foi presa por posse de droga, negando apresentar licença de transporte oculto. Agressão agravada, tentativa de sequestro, hã? Será que a mulher aqui é... é do crime, irmão? Já vamos meter aqui na viatura e vamos levar. Esse aqui eu mesmo vou levar. Vou abrir a porta e a senhora vai entrar aqui atrás, caladinha, minha senhora. Vai, entra aí. Tá aí, vamos ver se ela dispensou alguma coisa no veículo. Vamos só conferir aqui com o Copom. Não sei se deu tempo de dar como roubado ainda. Ô, Copom, verifica pra gente aí, por gentileza. Copom, emplacamento. Zero, primeiro, hotel, uniforme, junho, quinto, quarto, sétimo. Até o momento aí tá sem novidade. Segundo o Copom passou pra gente, o veículo é roubado. TKS, Copom. Três blocos de LSD aqui, não tá constando no rádio, mas ela acabou de roubar o veículo, pessoal. Tá na mão, mano. Ô, Copom. Solicita um guincho que é na rodovia, que é SEL? Ela ia lá pra favela. Tá vendo a favela ali na frente, ó? Ela ia tentar esconder o carro lá na favela. Como a nossa viatura já tava lá perto, ela tentou dar uma volta, mas... A casa caiu. Bora. Vamos levar ela pra DP mais próxima. O guincho tá chegando aí. Chegou aí o guincho. Chegou? Boa. Bora. 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 Aqui, ó. Do lado, tá vendo? Ela ia tentar entrar aqui na rodovia, ó. E ela ia tentar entrar com o carro na favela, ó. Sempre tem alguém querendo sacanear, né, irmão? Beleza. É aqui na parte de cima. Então é aquela casa de muro branco ali, não é? Essa é a primeira aqui da direita? Vamos ver. Vamos ver. É aqui mesmo, circuito de câmera, ali, ó. A caminete tá dentro. Desembarca aí. Vai, vamos lá, hein. Vamos olhar. Segundo o pessoal do Copom passou pra gente, o sistema de alarme da casa que tocou, ó. E não tem ninguém na casa, o pessoal tá viajando. Vou checar aqui a placa dessa caminhonete. Vamos dar uma olhada. Copom, verifica pra gente, por gentileza. Até o momento aí, tá sem novidade. Tem cocaína dentro da caminhonete. Tem cocaína dentro da caminhonete, hein? Acho que os caras estão aqui na residência aí. Pessoal, fica atento. Vamos entrar. Vem comigo. Vem comigo, vem comigo. E agora? Opa, 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 tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um vacilão armado com a 12 na mão, irmão. Não é miúda, não é miúda. Não é miúda, não é miúda. Vou revistar o corpo do cara, peguei a 12 que tava com ele. Matou o caninho e uma máscara de palhaço. Segurança da casa que ele não é, né, irmão? Vacilão. Vamos entrar. Só quero dar uma olhada aqui, irmão. O Kevin Punk vai essa escada. Não, não, o cara tá aqui. Os caras vão... Não, que saem na rua. Bora. Olha isso aqui, irmão. Vamos subir. Bora, vamos embora. O cara tá de fuzil, tá de fuzil, tá de fuzil. Tô no telhado, tem um no telhado. O cara no telhado. Vou avançar. Tem um vermelho aqui em cima do telhado, irmão. Tem um vermelho aqui em cima do telhado. O cara correu, irmão. Respeita, filho. Vai roubar em outro lugar, seu miserável. Cara, acho que dois caras correu. Eu vi uns caras correndo. Tinha mais caras aqui, mano. Que merda, mano. Os caras estavam tentando meter o louco e assaltar a casa aqui e roubar com o maçarica a porta. Se liga. Que porra é essa, mano? Aí zoou o meu plantão. A escada quebrou. Como é que eu vou lá em cima agora? Olha, o cara tava com uma AK-47, irmão. Ô, Copom, tô aguardando a equipe DML urgente no local dos disparos. 75 gramas de porra. A mesma cocaína que tava na caminhonete ali embaixo, ó. Gostinho que dá um jeito ali em cima, hein? Deixa eu só achar uma escada aqui atrás. Consegui subir aqui, ó. Vixe Maria. Minhas botas tá tudo surdo de sangue, irmão. Olha isso, irmão. Olha esse modo gráfico. Onde eu tô andando. Olha como é que tá o chão. Que louco isso. Olha o vacilão que tava aqui no telhado. IML pra ele também, né? Vamos revistar o porro. Um alicate e um garfo. O outro ali na frente tava com o maçari, com o AK. Cara, olha esse modo gráfico, mano. Olha a minha bota. O cara caiu no chão. Olha isso, cara. Caraca. Rapaziada, quero ver muito like tentando sempre trazer novidades, melhorando ao máximo o meu patrulhamento pra vocês. Tentando sempre deixar o mais realista possível o game, tá? Então eu só tenho que agradecer o feedback de todos vocês. Boa quinta-feira pra todo mundo. Hoje eu trouxe uma blazer antiga da Força Tática de São Paulo. Tem quem é de São Paulo, comenta. Passa lá no Instagram e fala o que vocês acharam do patrulhamento de hoje, fechou? Tamo junto. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. E aí, guerreiro? Pegou? Saiu dois caras correndo, irmão. E aí? Vocês não pegaram os caras, cara? Fala comigo. Porra! Tá de zoeira, irmão. Tchau. 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 Tchau.